He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ih! Capeta do céu, rapaz! Vai devagar, meu filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é ser! Não! Pula! 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 O Zinho, os outros O jogo ele é salveu, eu salveu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Não, não! Os dois não, amigo! Não! Caralho, véi! Me fudir! Me fudir! Me fudir! Me fudir! Pula! Pula, amigo! É aqui mesmo, véi! Corre, corre! O bicho corre pra caralho, véi! Tem como não, amigo! Bolsonha! Corre, filha da puta! Que merda, véi! Olha pra isso! Até escudo o cara tá jogando, véi! Caralho, véi! Meu querido! Não foi gente não que criou esse jogo não, véi! O cara tava demoniado pelo satanás, véi! Pô, é pra isso, meu irmão! Não pode não! Isso não, véi! Existe não! Isso não jogo não, pô! Fudeu, fudeu, fudeu! Pula, meu irmão! Não, véi! Não dá, véi! Não dá, véi! Não dá! Sozinho! Não tem como, véi! Não tem como sozinho isso aqui não, véi! Só japonês e o pinto pequeno, véi! Porque um cara normal não consegue, não! Alucinei a parada aqui, véi! Já deixei essa aqui, ó! Caralho, não, véi! É muita mentira! Vai tomar no cu, meu irmão! Ah, vai se foder, véi! Jogo filha de uma puta, do caralho! Vai tomar no cu, véi! Tem que matar todo mundo de novo, essa porra! Uuuu! Amigo! Ole... Caralho! Agora eu vou chegar... As pingue agora, tudo... Alucination, véi! Agora vem cá! Caralho, véi! Meu amigo, não dá não, véi! Erra na rape isso aqui, véi! Não tem não como não, véi! Caralho, como é que os caras caíram uma porra dessa, véi! Vai tomar no cu, meu irmão! Tanto lugar pra colocar o tapinho e ir logo aqui no boss, véi! Tá vindo ali doido, véi! Eu vou correr! E é o seguinte, véi! Eu morri pro cavalo... Quando eu achei a... Quando eu achei a beiradinha do lado... Eu... Me fudei! Caralho, corre, véi! O bicho tá foda aqui! Quando eu achei a beiradinha do lado já era tarde, mal! O cavalo atropelou! A caveira bateu! Deu, deu, deu a porra lá! Os bichos tão correndo feito um doido aqui, véi! Bora, amigo! Bora, amigo! Corre, amigo! Andé de purgatório! Vamo lá, amigo! Eu quero entrar... Não, 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 não! Filha da puta! Caralho, que merda, véi! Onde é esses bichos? Vai tomar no cu, véi! Chato do caralho! Eu não vou conseguir matar esse boss por causa desses mobs aí, véi! Eu consegui... A primeira vez eu consegui entrar na morro! Já, já, vamo... Daqui pra lá eu morro, véi! Daqui pra lá esse viado não corre! Ele só corre quando tá com a estamina cheia, esse filho da puta! Aí daqui que a estamina enche, até que a porra do Clorant Ring, essa porra demora! Aí eu vou chegar lá, vou tomar um hit do filho da puta aqui! Vamo morrer! Só não morrer pro... Pra porra do... Do... Desse viadão aí! Entrei! Entrei, 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 amigo! Não! Caralho! É o jeito, tem que matar, véi! Não dá, não dá, não! Pra ir só... Pra correr essa porra, não! Não dá! Se você... Ó, Crackheadhead aí, ó! Beleza! Aí eu vou ter que summonar de um... Lurar de um por um, véi! Porque de dois, não dá, não! De dois é meio... Obrigado! Fui inteligente pra caralho, agora! Eita, caralho! Tem um cara aqui, véi! Porra! Vai! Não, caralho! Ah, vai tomar no cu essa estamina do caralho! Filha da puta, véi! Tá aqui, peraí! Faltava um hit, véi! Vai se fuder! Joga o filho de uma puta do caralho! Na moral! Já tem... Já tá em 5 minutos de vida e eu não consegui chegar no boss ainda, véi! Caralho, bicho! Uma mapa filha de uma puta, véi! Essa porra tá pesadão, véi! É isso aí! Se fode aí, véi! O cavalo tá vindo azulclinado já! Ele já vem... Ih! Ih! Olha ele, amigo! Ui! Não! Eu não acredito, véi! Na hora que eu pulei pro negócio, véi! Caralho! Ele já tem os... Os necromons aqui, véi! Meu irmão! Esse boss é chato! Vai ser chato pra caralho, véi! Eita, porra! Já tô vendo que vai dar merda isso aí, véi! O foda é essa estamina, meu irmão! Essa estamina que tá me matando, véi! Não é nem meu HP, é a estamina mesmo, véi! Rapaz, eu vou ter que sumanar um brother, véi! Eu não cheguei nem no boss, tá ligado? O problema é pra chegar lá, véi! Já que eu sou uma merda no PvE! Só uma bosta! O PvE desse jogo, não sei... Não sei o que é que tem comigo que... Ó, o gordo, o gordo já vem... Alucinado! Aí me acerta o Hit! É foda! É mentira pra caralho esse jogo, véi! Muito mentiroso, véi! Vou passar correndo feito um maluco, véi! Quero nem saber! Aí... Aí eu vou aqui... Caralho, morreu! Chegou tudo, amigo! Que porra foi essa? Chegou a trupe todinha, véi! Oxe, vai embora! Vai ficar fazendo o que aí, véi? Tá louco? Ah, essa porra desse... Esse sistema não quer subir... Agora ele tá correndo... Agora ele tá correndo na moral, véi! Cabronco, meu irmão! Bora, bora, amigo! Na moral, véi! O cara nunca me acertou! Nunca me acertou! Esse filho de uma puta, véi! Nunca me acertou! Aí chega agora e me acerta! É foda! Caralho! Que caminho de boss filho de uma puta é esse, meu irmão? Caralho, véi! É foda, véi! Chego no boss e não durou nem um minuto, tá ligado? Eu levanto o escudo e não serve de nada! Não serve de nada! Porque vem outro filho da puta e me mata! Vai tomar no cu, não... Eu não acredito não, véi! Sinceramente, já tô deixando jogar essa merda, já, véi! Vai tomar no cu, véi! Vai fazer um speedrun, véi! Se eu não chegar na porra do boss, foda-se! Eu vou parar de jogar essa porra aqui, você vai jogar depois, véi! Tomar no cu, véi! O cara levanta o escudo e é a mesma coisa que nada nessa porra desse jogo! Vai, caralho! Corre, porra! Tô apertando a porra do botão aqui! Vamos lá, véi! Bora, meu irmão! Aí tem lá o meu amigo me esperando aqui! O meu melhor amigo, véi! Caralho, véi! Eu não vou entrar no boss! Eu não vou entrar no boss! Tá vendo que eu não vou entrar? O filho vai ficando por aqui mesmo! Vai tomar no cu, véi! Vai jogar essa porra hoje mais não! É isso aí, véi! O filho vai ficando por aqui e é por isso que a galera corre com isso!